Cadê? Foi? Foi? Não foi? Não foi? Agora acho que foi. Foi? Aê! Ligou o microfone? Eu tinha ligado? Eu tinha botado pra gravar? Sim, ligou o microfone? Como vocês sabem, a partir do dia 27 de 5 de 2022, sexta-feira, 27 de maio do ano 2022, alguns vídeos vão ter, como é que eu posso dizer, vão ser um pouco mais dinâmicos, né? Eu vou conseguir pular assim a tela, bonitinho, pra você assim não perder atenção, tá vendo? Porque aí você olha, aí tem movimento na tela. Olha que beleza, que eu vou falar, falar uma hora, quando eu achar que eu tô falando muito, aí eu clico assim, aí muda, aí você volta a prestar atenção. Nielzinho aqui, olha que maravilha, eu nem sei mais como tá essas câmeras, mas tá tudo bem. Então aqui começando aqui mais uma nova aulinha pra vocês, eu não tenho a menor ideia se essa linha que tá aparecendo pra mim, tá aparecendo pra vocês, mas... Bem, se tiver, não tá mais agora. Enfim. Mas aqui começando com mais uma aulinha pra vocês, né? Ah, agora deve tá melhor. Tem umas linhas pretas que não eram pra tá aí, mas... Não, vou ajustando, com o tempo eu vou ajustando. Aqui é a segunda aula de violão pra vocês. Ai, meu filho, ae! Cadê o rabiscador? A segunda aula de violão, ok? Violão, ai, vai filho, ai, violão, tá? Nós estamos na fase preparatória, como eu falei já há um tempo, vão ser em torno de sete ou oito aulas preparatórias para você tocar violão, com o objetivo de preparar seu corpo, sua cabeça, para fazer as brincadeirinhas musicais. Como eu já falei, o objetivo é te dar consciência corporal, desinibir, e desenvolver condicionamento e consciência corporal para que você não tenha lesões, ou se tiver, elas demorem um pouquinho mais a aparecer, tá? Então, hoje eu vou fazer, primeiro, o alongamento, né? Lembra que no outro, eu fiz, eu mostrei pra vocês o alongamento aqui, nós vamos continuar fazendo essas coisas. Ah, mas pra que que eu preciso desse troço todo? Pra você proteger a sua coluna, proteger seu corpo, porque você vai ficar muito tempo sentado, então, para evitar lesões, é importante que você faça determinadas atividades. Como eu falei, esse número aqui tá errado, mas enfim, o que importa é o alongamento. Como eu lhe falei, esse número aqui errado tá me dando nervoso, vou tentar ignorar isso e ajustar com os outros. Se tiver algum, deve ter. Como eu falei, é importante você manter um determinado condicionamento físico, fazer determinadas atividades para que você possa prevenir certas lesões, certo? Do outro, o alongamento anterior era apenas abraçar a perna, correto? Tentando gradativamente esticar a canela, não tô falando pra você morrer, mas pra esticar a canela e o joelho, a coxa, pra ficar bem, bem esticadinho, correto? Aquilo, provavelmente, você não vai conseguir fazer de cara, então, eu nem quero que você faça tudo de uma vez só, não, senão, você vai se arrebentar. Pra quem não tá habituado a fazer esse tipo de coisa, realmente, vai, vai, vai dar problema se você fizer de uma vez só. tá ok? Então, vai esticando aos poucos até conseguir, né? Depois que você conseguir, você vai pra esse segundo tipo de exercício, ele também é alongamento, né? Com o objetivo aqui, a mãozinha, o objetivo é, você vai, tá, aquela esticada bonita, e você vai bater uma, duas, e três, tá? Na frente, no meio, e atrás. Se, até você conseguir, né? Se você, durante algum tempo, conseguir só bater na frente, não tem problema, não tem problema algum, tá? E depois de um tempo, você conseguir bater uma na frente, duas no meio, não tem problema. O importante é, manter a rotina, ok? E, é ir dando continuidade, até conseguir fazer. Se só por último, você conseguir bater na frente, bater no meio, bater atrás, também não tem problema, tá? Se demorar um mês pra fazer isso, não, não tem problema, ok? O importante é, fazer, tá? Aí você vai, né? Tá? Um kick, dois kicks, três kicks, e levanta, tá? Ok? Como é que isso vai ser feito? Isso vai ser feito, da seguinte forma, formar. Foi, né? Acho que foi. Isso. Pronto. Você vai levantar, né? Ajeitar a roupa, é? Ó, atenção. Isso não vai atrapalhar o mundo Não, não vai Então o que você vai fazer? Você vai esticar E meu Deus, o violão voou Pera aí, quase que o violão foi mais Primeiro você vai esticar lá Como eu falei, né? 60 segundos Eu não vou ficar aqui 60 segundos Você vai segurar 60 segundos, né? Ou o máximo que você puder Eu deixo chegar lá em 60 segundos E aí, esse é o primeiro Da aula anterior O jogo seria você Botar a mão na frente De lado Pra ficar mais desenhado Você vai 1, 2, 3 E levanta 1, 2, 3 Levanta 1, 2, 3 Levanta Só que Cada vez, cada movimento Você vai contar Frente No meio Atrás Levanta Com a mão na cintura Você conta 1 Faz de novo Na frente No meio Atrás Levanta Conta 2 Se você não conseguir fazer No meio Atrás Faz só na frente E levanta Vai ser 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1 1, 1 2, 2 2, 2 2, 3 3, 3 3 3 Beleza? Qual é a função disso? Alongamento Você vai alongar Além da perna Você vai alongar A cintura A base da cintura Que é importante Você alongar aqui Essa cintura Porque aquilo Você fica um tempo sentado Aquilo começa A beliscar Os nervos Aí a perna Começa a ficar dormente Não é uma coisa divertida Então é bom você ter Esse alongamento Olhinho de café E a subida Para você fortalecer A musculatura Que está ali Abraçando Né? Aquela parte Da lombar Ou do lombão Enfim Agora nós vamos Passando essa parte Nós giramos Para onde? Para onde? Aê! Para a parte Do musgueteiro Meu metrônomo Está por onde? Está em algum lugar Por aqui Achei Nessa altura Eu espero Que vocês já tenham Comprado O metrônomo De vocês Ok? Caso vocês Não tenham Comprado O metrônomo De vocês Eu aqui Está no link Da descrição Vai lá ver Que é divertoso Cadê? Não está aqui Não Então espera aí Ah! Agora vai Beleza? Está aí Vocês vão passar Para o Analógico O que que é Um metrônomo Um metrônomo Nada mais é Que um relógio Que você controla A velocidade Dos segundos Ok? Nesse caso aí Você No caso do relógio comum Você não pode Controlar essa velocidade Então Eu estou usando Relógio Ponteiro Por ser a coisa Mais Próxima Que vocês Têm Que vocês vão Poder encontrar De um metrônomo Assim gratuitamente Até vocês Comprarem Vamos lá Para as figuras Musicais Entendeu? Vocês lembram Da figura? Lembra da figura? Não lembra da figura Vamos lá Não lembra da figura? A figura é esta O que que é Essa figura O que que é Esse desenhozinho Significa É uma bola É uma bola Vamos lá Deixa eu Deixa eu Com o meu radiscador Louco aqui Aqui Não É melhor ir para o outro canto Isso aqui é basicamente Vamos lá Vamos lá Uma bola Correto Com um Com um Não Não é isso É aqui Com um pauzinho Basicamente é isso Ah Mas o outro também não era? Era O outro também era Mas olha só Aqui tem uma mágica Não Filho Esse aqui Esse aqui Está vazio Correto Isso aí O que que significa isso? Significa que Esta bolinha Vazia Com um pauzinho Ela tem um valor diferente Da bolinha cheia Com um pauzinho Vamos lá Bolinha cheia Bolinha vazia Bolinha cheia Bolinha vazia Bolinha vazia Vale Duas vezes A bolinha cheia Vocês lembram Que a bolinha cheia Era 1 por segundo Correto? A bolinha cheia Era 1 por segundo A bolinha vazia O segundo é o movimento Do ponteiro A bolinha vazia Serão A bolinha vazia Vai durar 2 segundos 2 movimentos Do ponteiro Ok? Então É isso Aham Então nós vamos agora Para Ah meu filho Cadê? Pera aí Lembra que a bolinha cheia Vazia Dura 2 Então o que isso significa? Vou começar ali No 2 Mas и lá Tá Pá 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 Abraba 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 É isto que aquilo lá se significa pra mim, entendeu? Não, sai, filho. É isso. Agora eu vou fazer com o metrônomo, né? Antes eu tinha feito com tá, inclusive eu até comecei com tá, mas eu cheguei a conclusão Acho que com um par é melhor Com um par Você já começa a trabalhar Inclusive O diafragma Que é O músculo Que está aqui Não, pera aí Agora eu posso fazer Maravilha, eu esqueci Beleza Ele está aqui Ele divide O corpo no meio Está aqui É a boca do estômago, mais ou menos Para baixo e aqui para cima Ele é como se fosse A divisão do andar Aqui o primeiro andar, aqui o segundo andar O diafragma está aqui Então quando você faz Entendeu? É essa linha que mexe Então quando você faz Você já vai Trabalhar o diafragma Qual é a utilidade Dessa desgraceira De trabalhar o diafragma? Mais para frente Quando a gente entrar aqui nos Os pozoinks aqui Pozoinks 3 Pozoinks 3 Pozoinks 3 Você vai ter que Cantarolar As bagaceiras Aqui bonitinhas Cadê? Na primeira página Aqui Nós estamos aqui Lendo notinhas E só que Essa notinha Lendo bolinha Só que essa bolinha Não é só decoração Entendeu? Essas bolinhas Não são decoração Elas representam Som Né? Só que para você Não ficar Cantando Feitar uma taquara Rachada Ou Ah, eu não estou falando Não é assim Igual um salsicha Procurando desculpa Cadê você? Para não ficar Uma coisa Bisonha Dessa Você precisa Do 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 Diafragma Com um mínimo De tônus muscular Né? Aliás Uma coisa Que eu esqueci De falar Na última aula É o seguinte Escolhe uma altura Qualquer Uma altura Confortável Para você fazer Este exercício Ok? Por exemplo Sei lá Pega o violão Ou piano Ou sei lá Pega lá Afinada Claro Afinada Afina Ou não Vamos falar De afinação Agora não Escolhe Pega uma nota Confortável Um som Confortável Hum 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 Digamos Que você Fique Por aqui Hum Metrônomo Está em 60 Hum 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 Que significa Que ele está Regulado Igual o relógio Hum Está por aqui E escolhe uma nota A altura Que seja confortável Para você Vê Ou por aqui Ou por aqui Ou por aqui Escolhe algo Que está fácil Para você fazer Depois Vamos para frente A gente dificulta Para brincar Aí você escolhe Uma nota Nota qualquer Não é que nem eu Escolhi essa aqui E vou repetir Essa figura Ih Não dá para ver Essa figura Aqui Aqui Para mim A minha tela Está invertida Essa figura Aqui Você vai fazer Aí você define Uma nota Qualquer Aí você vai fazer Exercício E vai repetir Vai ficar aparecendo Canto Gregoriano Amém Tá bom É assim mesmo Vai fazer Pá Pá Opa Não é começado Não vou zerar Isso aqui Essa bagaceira Toda aí Agora está sem divisão De compasso Para ficar assim E não perder Compasso Vai qualquer coisa Qualquer hora Está valendo Entendeu Então vou ler Ali com vocês Ó Que bonito Vou rabiscar Pá 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 Entendeu Como é que é Pá Dura até aqui Pá Dura até aqui Pá Dura até aqui Pá Dura até aqui Pá 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 basicamente basicamente você vai perguntar mas pra que eu tenho que fazer isso isso é ritmo o outro era a aula anterior essa é e se for misturar o primeiro com o segundo a papá 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 entendeu Mas sempre sente aqui ó, a barriga lá, o diafragma, como eu falei aqui ó, entendeu? Acontece ó, quando, se você estiver cantando e mexer no diafragma, a voz fica assim, então é isso aqui que controla a estabilidade da voz. Você tem que controlar isso aqui, entendeu? Isso é um músculo, você controla pra fazer a voz. Quando a nota é muito grave, você tem que segurar o diafragma, porque senão você fica sem sons. Quando a nota é muito aguda, também. Na verdade você tem que segurar sempre, nos extremos é que você precisa de mais esforço no diafragma. Então, por enquanto, escolhe uma nota média, confortável. Não tenta fazer aqui não, porque vai dar problema, vai ser muito cansativo. Faz por aqui que tá bom. Oh mano, como que for confortável pra você. Tudo isso você vai usar no violão, ok? Tá, você quer ver agora, né? Lembra a figura que vale um tempo? Agora a figura que vale dois tempos. Agora a figura que vale dois tempos. Agora a figura que vale dois tempos. Não, pulei. Essa é depois. Um tempo, um tempo. Um, dois. Um tempo. Um, dois. Um tempo. Um, dois. Um, dois. Um, dois, um 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 Um, dois Um, um Um, dois Um, dois Um, um, dois É isso Você vai usar tudo isso aqui Isso tudo é preparatório Para você botar a mãozinha no seu Galãozinho fofo Então nós vamos Terminando por aqui Faz isso aí Um tempo O importante é ficar perfeito Você vai fazer a voz da salsicha Por favor Tá bom? Sem vozinha da salsicha Porque ninguém merece a salsicha Então 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 É isso Gente Então é isso Ok Ok Então Abraços e até Até a próxima Mês que vem Eu tô de novo Como eu já falei Em breve Essa parte De leitura Né Brevemente essa parte de leitura Essa parte física Essa parte física É toda preparatória Para o violão Tá E essa parte de leitura Em breve Ficará separada Beleza? Então é isso Um beijo do Balofo E até a próxima Ah Não esquece das aulas De Estética E História da Música Aquilo é importante Valeu Tchau